Olá.brothers, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como personalizar o teclado do WhatsApp de uma maneira bem simples. Na verdade essa técnica serve tanto para o teclado do WhatsApp quanto para todos os outros aplicativos, porque nós vamos fazer isso direto no Gbird. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E olha, na letra I aqui tem uma playlist fantástica com diversas dicas de WhatsApp. Depois da vinheta de abertura você fica com o vídeo de hoje. Bom pessoal, então estou aqui em uma conversa do WhatsApp para poder mostrar isso, ok? Para poder funcionar, a gente vai clicar aqui no botão Digite, aqui, e tem que estar com o teclado da Google ativado, tá? Tem que ser o Gbird, o Gbird que nós vamos conseguir fazer essa configuração. Com ele aberto, você vai procurar por um ícone de uma engrenagem. Cada aparelho, esse ícone fica em um local. No caso do Moto G, ele fica junto com os emojis. Então, eu vou clicar e segurar sobre o emoji e levar até a engrenagem. Agora, a gente vai procurar a opção aqui, ó, Tema. E eu vou clicar em Tema. Aqui, eu tenho as opções de colocar ele com cores sólidas. Eu tenho muitas opções. Tem opções também aqui de Paisagens, que eu tenho também diversas paisagens. Gradiente Claro e Gradiente Escuro, tá? Então, eu posso estar escolhendo qualquer um desses temas para colocar no meu teclado. Quando eu escolher um, por exemplo, eu gostei desse. O que eu faço? Eu clico para baixar ele. Ele vai baixar muito rápido. E ele já te mostra uma prévia de como que vai ficar o seu teclado. Olha só que bonito. Além disso, eu tenho a opção de usar a opção com borda e sem borda, tá? Essa opção com borda, ela é legal para evitar possíveis erros de digitação, tá? Então, você pode escolher o tema e depois você clica em Aplicar. Clicou em Aplicar, quando você voltar lá para o WhatsApp, você vai ver que o seu teclado vai estar totalmente personalizado. Se você quiser trocar novamente, é só clicar e segurar de novo lá na engrenagem. Ir em Tema e escolher qualquer um dos temas de sua preferência. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no nosso canal. Deixo um forte abraço para todo mundo e até mais!